Olá, bom dia! Drones vão ser usados pela Polícia Federal para fiscalizar a votação nas eleições e combater crimes eleitorais. BNDES cria novos programas e linhas de crédito para ajudar empresas no enfrentamento da Covid-19. E veja também, as unidades básicas de saúde vão poder contar com recursos privados. Hoje é quarta-feira, 28 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os segurados do INSS poderão ir normalmente às agências nesta quarta-feira, dia do servidor público. O ponto facultativo de hoje foi transferido para sexta-feira. Vamos até o Palácio do Planalto conversar com a repórter Selma Dias. Olá, Selma, bom dia para você! Oi, Manuela, bom dia para você e também para quem está conosco. Pois é, o dia do servidor público normalmente é um dia de trabalho facultativo para a categoria. E neste ano, a opção do governo foi transferir para sexta-feira, ou seja, as agências estarão fechadas na sexta-feira. Na segunda, a gente tem o feriado de finados, então a folga poderá ser prolongada. No caso das agências do INSS, só para a gente deixar claro, hoje elas vão funcionar normalmente. Mas como a gente está aí nesse período de pandemia, a recomendação é sempre tentar resolver todas as demandas pela internet por meio do aplicativo Meu INSS. E só procurar atendimento presencial em último caso. O dia do servidor público, Manuela, também será lembrado pelo presidente Jair Bolsonaro. Hoje, às cinco da tarde, ele vai participar de uma cerimônia em homenagem a esses profissionais, junto com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na ocasião, três servidores serão agraciados pelo bom desempenho na função. Antes dessa cerimônia, às cinco da tarde, a agenda do presidente segue aí normalmente. Daqui a pouquinho ele vai conversar com o vice-presidente Hamilton Mourão. Depois será a vez do advogado-geral da União, José Levi. E na sequência, outras autoridades e também políticos serão recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Manuela, com você. Muito obrigada, Selma. A Caixa paga hoje o auxílio emergencial e o auxílio extensão para 3 milhões e 600 mil trabalhadores nascidos em outubro. O dinheiro será depositado na conta Poupança Digital e poderá ser usado para o pagamento de boletos e compras pela internet. Também recebem hoje a parcela extra de 300 reais do auxílio extensão, beneficiários do Bolsa Família com o NIS Final 8. Desde que foi criado, o auxílio emergencial já beneficiou quase 68 milhões de pessoas, injetando na economia mais de 236 bilhões de reais. Drones vão ser usados pela Polícia Federal para fiscalizar a votação nas eleições municipais no mês que vem e combater crimes eleitorais. Além do equipamento, uma nova tecnologia vai ajudar na identificação de quem dissemina fake news. A operação Eleições Limpas tem o objetivo de garantir a segurança nas eleições municipais marcadas para os dias 15 e 29 de novembro. Entre as ações previstas está o uso de 100 drones como este, para monitorar possíveis irregularidades nas zonas eleitorais, como boca de urna, compra de votos e transporte ilegal de eleitores. Os drones são equipados com câmeras de alta definição que conseguem aproximar uma imagem até 180 vezes, com alcance máximo de 6 quilômetros. O equipamento vai voar fora do alcance da vista em elevadas altitudes nos principais municípios. Cada um custou 200 mil reais e depois das eleições, os equipamentos podem ser utilizados para outros fins, como o monitoramento de fronteiras. O que a polícia tem feito? Procurado se modernizar a fim de trazer um trabalho, uma eficiência na questão dos crimes eleitorais. A Polícia Federal ainda vai atuar no combate à disseminação de fake news e outros crimes cibernéticos. A Polícia Federal também adquiriu o software necessário para conseguir percorrer o caminho de volta das notícias falsas e chegar na sua origem. E, portanto, nós podemos detectar de onde vêm essas tentativas de difusão da mentira, de desacreditar as instituições e de fazer mal à democracia. A melhor forma de se prevenir é ser transparente com a sociedade de que hoje há instrumentos tecnológicos que permitem a detecção de propaganda irregular através da internet. Os amantes de videogame vão gostar dessa notícia. O governo reduziu pela segunda vez a alíquota de IPI para consoles, máquinas de jogos e acessórios. O imposto sobre esses equipamentos, que antes variavam entre 20% e 50%, agora estão entre 6% e 30%. Olho na tela, controle na mão e muitas emoções em cada fase do jogo. Sem poder ver os amiguinhos durante a pandemia, a Cecília ficou craque no videogame, mas está sonhando com um modelo mais atual. Eu tenho XS e Xbox 360, tenho há mais de 5 anos. Eu acho que está muito velhinho, então a gente vai fazer o quê? Trocar para um Xbox muito mais rápido, com muito mais apps diferenciados. Então vai aí uma notícia que pode animar jogadores. Um decreto editado nesta terça-feira pelo governo, reduz o imposto que incide sobre consoles, máquinas de jogos e acessórios. Esta é a segunda vez que o governo reduz a alíquota do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. No ano passado, as alíquotas desses equipamentos, que variavam de 20% a 50%, caíram para um patamar de 16% a 40%. Agora, em mais uma redução, o imposto ficou ainda menor, entre 6% e 30%. O mercado de jogos e videogames tem crescido exponencialmente no Brasil. Então a redução vai ajudar no consumo, as empresas a trazerem os equipamentos, o brasileiro poder adquirir os equipamentos, produtos com preço melhor, e principalmente diminuir a pirataria. Segundo a Receita, o impacto na arrecadação deve ser de 36 milhões de reais no ano que vem. Segundo a Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, o Brasil teve um faturamento de cerca de 1 bilhão e meio de dólares com jogos virtuais em 2018, o que coloca o país na 13ª posição no ranking mundial de nações com maior faturamento nesse setor. Para ajudar as empresas a enfrentarem os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criou novos programas e linhas de crédito. Ao todo, foram destinados 105 bilhões de reais em recursos desde o início da pandemia. Rodrigo tem uma empresa que fabrica impressoras 3D e outros componentes. O negócio conta com financiamento do BNDES e, durante a pandemia, esse apoio foi fundamental para a criação de novos produtos. A empresa investiu na fabricação de protetores faciais. Tem toda uma estrutura de impressoras 3D, materiais de impressão, que foram aplicados no desenvolvimento e fabricação desses objetos. Isso permitiu com que a empresa ultrapassasse esse período de crise com uma certa facilidade e, em alguns casos, até crescendo. Desde o início da pandemia, 260 mil empresas, que empregam mais de 8 milhões de pessoas, receberam apoio do BNDES. 96% são micro, pequenas ou médias empresas. Foram destinados 105 bilhões de reais em financiamentos pelo BNDES. O Programa Emergencial de Acesso a Crédito beneficiou quase 90 mil empresas e movimentou 71 bilhões de reais. Também foi dado apoio para manter em dia os salários e verbas trabalhistas pelo Programa Emergencial de Suporte a Empregos. Mais de 7 bilhões de reais já foram repassados. Com o programa PEAC Maquininhas, é oferecido crédito para os pequenos empresários, tendo como garantia as futuras vendas nas máquinas de cartão. Os empréstimos oferecidos nesta modalidade já ultrapassaram 105 milhões de reais. O BNDES também investiu em saneamento básico, fundamental, na luta contra o novo coronavírus. Atualmente, o banco financia 13 projetos no país, que vão beneficiar mais de 36 milhões de pessoas, com investimentos de mais de 50 bilhões de reais. Estima-se que cada investido em saneamento, o governo economizaria 3 reais em gastos com saúde. A nossa carteira de projetos hoje no banco é entre 50 e 60 bilhões. Então, estamos falando de quase 10% do volume necessário para universalizar o saneamento no Brasil. E essa é uma agenda prioritária para o banco. As unidades que oferecem a atenção primária de saúde, que são a porta de entrada da população ao SUS, vão poder contar com recursos privados. É que o governo iniciou um estudo para que o setor possa construir e operar essas unidades. A secretária do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Seilier, explica como a medida pode ajudar a ampliar o atendimento de saúde aos brasileiros. As unidades básicas de saúde poderão receber o apoio do governo federal e do Programa de Parceria de Investimentos, junto com o Ministério da Saúde, para avançar numa agenda de parcerias nas UBSs. Acreditamos que o modelo de PPP, de parceria público-privada, pode contribuir muito nesse sistema de UBSs no Brasil, para que a gente possa, via parceria com empresas privadas, finalizar esses empreendimentos, construir novas UBSs, equipá-las e ter aí um serviço de excelência à população. 19 milhões de reais foram liberados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional ao Instituto Chico Mendes, para o combate a incêndios florestais. O recurso pode ser usado em locais onde há decreto de emergência reconhecido pelo governo, como é o caso dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O dinheiro pode ser utilizado para pagar despesas com aeronaves, brigadistas, aluguéis de veículos, alimentação e hospedagem. Desde setembro, o governo já repassou mais de 18 milhões e meio de reais para ações de combate ao fogo na região do Pantanal, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os detalhes das aeronaves F-39 Gripen, adquiridas pela Força Aérea Brasileira, foram apresentados pelo Comando da Aeronáutica. Os caças suecos serão usados no monitoramento do espaço aéreo e na defesa de fronteiras. Como o acordo entre Suécia e Brasil prevê a transferência de tecnologia, novas aeronaves poderão ser fabricadas aqui. Essa tecnologia transborda a área militar, tem o caráter dual, civil e militar. E assim como todos os projetos estratégicos das Forças Armadas, impulsionará o desenvolvimento de outros setores da economia brasileira. Este não é um projeto exclusivo da Força Aérea Brasileira. O F-39 é um projeto do Brasil. Já pensou em pedir o seguro-desemprego pelo celular? Com a carteira digital de trabalho, é possível. Economia e comodidade são apenas dois dos benefícios da carteira digital de trabalho. O documento traz o histórico trabalhista, permite acessar serviços como o seguro-desemprego e férias, e tem facilitado a vida de brasileiros como Gustavo. Agilizou todo o processo de desligamento, recontratação e até mesmo pelo recebimento do FGTS. É tudo feito digital, tudo feito online, tem todas as informações disponíveis. O documento pode ser acessado por meio do aplicativo ou de um portal. De janeiro de 2019 até agora, os serviços da carteira de trabalho digital já foram acessados mais de 200 milhões de vezes. Isso faz com que você tenha mais conveniência para o empregador também. Os registros funcionais ficam mais fáceis, mais ágeis, estimulam a geração de emprego. E você consegue, inclusive, solicitar o seguro-desemprego a partir do seu aplicativo. A carteira de trabalho é um dos mais de mil serviços já digitalizados. E a meta do governo federal é digitalizar todos até 2022. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quarta-feira para você e nos vemos amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri